O que é que está acontecendo? 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 O 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 que está acontecendo? No, está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estánytávamos otro lado O que está acontecendo? 4, 5 4, 4 4, 4 4 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 19 20 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 21 21 21 22 20 20 20 21 21 22 22 23 21 22 22 23 23 23 24 23 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 24 25 25 25 25 25 25 24 25 25 24 25 26 26 Maybe they just didn't know. They arrived behind the building, snuck out, shot me and disappeared. Well, that's what I call fast go and run. Cut him! Oh, Jesus. I don't know. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?